Bom dia, ou boa tarde a todos os participantes do Congresso. Saúde os seus organizadores por esta iniciativa, espero que tenham muito sucesso, tenho muito gosto em participar e lamento não estar presente, mas não tenho condições para estar. Esta é uma forma também de manifestar resaliência perante a situação do país, é esse o tema da minha apresentação, espero que possam ver e desejo muita saúde a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. O tema da minha apresentação é o conceito de resaliência e a sua quantificação aproximada. A métrica refere-se à quantificação no sentido matemático e não no da poesia. A resaliência ganhou no tempo presente muita notoriedade e passou a ser uma palavra moda, mas é uma palavra antiga que tem sido aplicada sucessivamente em diferentes domínios. A resaliência é utilizada como uma capacidade de reabilitação e adaptação após um evento tanoso. A quantificação, a métrica pode ser um instrumento de gestão indispensável para o conceito de ser eficaz. Para onde vem a palavra? Do latim, como se indica no slide, e no português veio do inglês. Na figura mostram-se os diferentes domínios em que a palavra tem sido aplicada há mais de dois mil anos. No método científico, na mecânica dos materiais, na psicologia, na ecologia. O uso da palavra resaliência na literatura em inglês passou a ter um aumento muito significativo, de tipo exponencial, na década de 70, no domínio da ecologia. Na atualidade, em tempo de pandemia, a resaliência passou a ter um lugar de relevo na política, como se pode observar na designação deste plano do governo português para o pós-Covid. A pandemia deu muita relevância à resaliência. Apresenta-se uma definição possível de resaliência. A resaliência pode ser definida como a caracterização da capacidade de recuperar o nível de funcionalidade ou benefício social de um sistema, uma comunidade ou sociedade após a ocorrência de um invento. Pode ter simultaneamente muitas dimensões. Exemplifica-se o modo de quantificar as perdas após um invento em diversas dimensões. Quantifica-se a perda relativa entre 0 e 1 em cada uma e forma-se um indicador total composto. As incertezas poderão estar associadas a probabilidades. Nesta representação superesquemática mostra-se a evolução da função composta das perdas relativas que designamos por vulnerabilidade. Antes do evento temos o domínio do risco e após o evento temos o domínio da rehabilitação e da resaliência. Indica-se o que se indesigna por triângulo de resaliência. Em que x é o valor do ano a recuperar, entre 0 e 1, e y o tempo de recuperação. O grau de resaliência adimensional é definido como o valor da razão entre duas áreas. A área A resiliente e a área total P de perdas mais a área A. Considerando uma evolução linear e um intervalo de tempo de controle de referência, obtém-se uma expressão muito simples para caracterizar a resaliência numericamente. Aqui está a expressão significada com as variáveis em função de x, em função de resistência, em função de y, em função de rapidez e na recuperação. Ambas são adimissionais, podendo estar associadas a probabilidades. Esta expressão do grau de resaliência permite o traçado de linhas igual ao valor desse grau, em função das variáveis de vulnerabilidade máxima decorrente do evento e tempo de recuperação. Este espaço possibilita a execução de análises e estratégias de gestão. O espaço pode ser dividido em quatro subespaços, de acordo com os valores relativos das variáveis operacionais, que controla o local de resaliência. Região A, muito resiliente. Região 4, pouco resiliente. As outras são, entre médias, mais danos ou mais lentas a recuperar. O espaço de resaliência pode ser associado a modelos de recursos disponíveis humanos e financeiros para aumentar o grau de resaliência após um evento. Pode ser um modelo de linha simples, como se mostra, sendo AX e AT fatores de conversão, por exemplo, aumentando a rapidez de recuperação com um custo adicional ZT. Obviamente é necessário ter recursos adicionais para além do recurso ZX estritamente necessário. Como aumentar a resaliência potencial de um sistema antes de um evento? Diminuindo o risco, ou seja, diminuindo a vulnerabilidade potencial, que é a gestão do risco, possibilitando a maior rapidez possível da recuperação. O ideal são os dois fatores. Regener a resaliência constitui um processo permanente. depois de definir um objetivo, há que dizer que a resaliência é mais do que resistência. Inclui o controle das vulnerabilidades e a gestão da recuperação o maior rapidez possível. Indispensável é sempre a vontade e a capacidade política e o envolvimento da sociedade. Muito obrigado.